Olá meus amores sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta ao canal para você que não por aqui seja muito bem-vindo também eu me chamo Beatriz nesse calorão que anda fazendo em pleno verãozão de janeiro pede uma receitinha bem refrescante bem gelada bem gostosona e bem saudável na verdade por isso que hoje eu vou fazer um sorvete de frutas que fica deliciosa então se você não quer perder essa receitinha bem deliciosa e refrescante que eu vou fazer aqui hoje me acompanha até o próximo desse vídeo para não perder essa gostosura para lá comigo para fazer a receitinha de hoje você vai precisar de uma manga madura e congelada eu tô utilizando a manga tome porque ela tem menos fibras eu acho melhor de trabalhar naquelas manguitas bem pequenininhas também fica muito gostoso quando ela tá madurinha essa época do verão tá na época né então ela fica bem docinha e vou acrescentar a polpa de meio maracujá se você quiser esse sorvete um pouco mais azedinho você pode acrescentar uma polpa inteira tá bom ele ficou com um leve sabor de maracujá mas se você gosta mais azedinho é só acrescentar mais e vou acrescentar um scoop de whey eu tô usando o sabor de buttercooks que esse whey é maravilhoso ele tem um saborzinho bem neutro muito combina com frutas e combina com iogurte combina com receitinha de bolo panqueca eu uso ele para várias coisas se você tiver um outro sabor mais neutro de whey pode utilizar também e se você não usa e não tem problema você pode fazer só com a manga e o maracujá eu coloquei o aí só para dar uma proteínada né nesse sorvete aí eu vou bater agora até virar um creme e aí eu gosto sempre de dar uma mexida antes assim ó porque às vezes fica é grudado né nas paredes e tudo mais do do multiprocessador eu gosto de dar uma mexida com a espátula assim ó e aí eu bato mais um pouco a gente olha a textura desse sorvete que maravilhosa se você quiser você já pode comer ele assim ó desse jeitinho que tá geladinho bem cremosão agora eu vou colocar colocar ele num pote com tampa e manter no congelador e aí e aí e aí e aí e aí eu coloquei ele para congelar um pouquinho e olha essa cremosidade gente fica muito delícia sorvete eu sou suspeita para falar porque eu amo sorvete de maracujá de limão tudo que é mais azeidinho assim eu sou apaixonada e olha essa decoração maravilhosa que eu preparei para vocês ó usar a própria fruta para colocar o sorvete mais saudável que isso não existe meus amores vocês viram aí a textura que ficou essa delícia né olha isso gente sensacional de gostoso sem açúcar se você quiser sem leite também eu coloquei o e aí a fim de dar uma proteínada aí como eu falei com vocês mas dá para fazer perfeitamente sem way tá bom fica maravilhoso com a manga e com maracujá só façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todo mundo vai amar inclusive as crianças em então se você gostou dessa receitinha dele isso que eu fiz aqui hoje não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim porque você deixando esse like o YouTube entende que esse vídeo é legal que essa receitinha é relevante entrega para mais pessoas se inscreva no canal se você já não é inscrito e ativa o sininho porque assim você recebe todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal e toda semana tem gostoso na fit por aqui sem falta em e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo outras receitinhas de sorvete e picolé que já tem aqui no canal cada um mais delicioso e mais saudável que o outro e eu me despeço hoje vou continuar tomando o meu sorvetinho aqui para não derreter né gente que é até pecado derreter uma delícia dessa e eu aguardo vocês aqui sempre no próximo vídeo do canal hein e aí e aí e aí e aí e aí